Postas em campeonatos esportivos estão sob investigação na Bahia. Para a polícia, o esquema não passa de uma pirâmide financeira. Salve, salve, empreendedores, traders, líderes top. Meu nome é Danilo Santana. Olá pessoal, eu sou o Isaac Abouquer. Danilo e Isaac gostam de se apresentar como homens de negócios. Um é o fundador da D9 Empreendimentos, o outro da Tips Club. Dois aplicativos, segundo eles, inovadores, que prometiam dinheiro fácil com apostas em campeonatos de futebol. Bola na rede, a polícia, não tem inovação. A D9 e a D9 são novas versões feiras. As duas pirâmides foram criadas nesta cidade, Itabuna, sul da Bahia. Daqui, por meio dos aplicativos, os golpistas conseguiram formar uma grande rede de investidores, prometendo ganhos de 30% sobre os valores aplicados no negócio. Muitos acreditaram e acabaram caindo no golpe. Pôr no quarto, o depoto tinha um valor que era aproximadamente a 10 mil reais. Eu diria, Isaac, em torno de uns 70 mil reais. As vítimas baixavam os aplicativos pelo celular, criavam uma conta virtual e, por ali, acompanhavam os lucros dos investimentos que faziam. A partir do momento que a gente começou a observar o dinheiro entrar na conta virtual, a gente acreditou que aquilo ali seria verdade, que aquilo ali estava funcionando, de fato. E aí a gente começou a trazer os familiares. O saldo só aumentava, mas os investidores logo descobriram que era impossível sacar o dinheiro. Foi o que aconteceu com esta vítima, que perdeu 60 mil reais. E as pessoas não conseguiam fazer injetar os saques? Você já não conseguia acessar a sua conta? Já acessar a conta. Era um dinheiro fictício virtual. Eles mascaravam essa ideia de que vendiam o treino esportivo junto à bolsa de apostas, quando, na verdade, o lucro obtido, ilicitamente, era só com o recrutamento das pessoas que entravam com o dinheiro. Para o delegado, uma pirâmide. A base de novos investidores era responsável por injetar o dinheiro. Ele chegava primeiro ao topo, formado pelos criadores e pelos chamados líderes. As vítimas, ao perceberem o golpe, pararam de investir. Quando a pirâmide está para quebrar, o idealizador avisa os líderes que saem com o seu dinheiro no bolso. Só quem está lá em cima, só quem está lá em cima que ganha. Os líderes ofereciam os aplicativos em eventos pelo país. Quem lhe convenceu a entrar no negócio? Quem lhe convenceu foi o Carlos Evangelista. Nós encontramos o Carlos Evangelista. Ele faz parte da Tips Club, de Isaac Albuquerque. Dessas 40 pessoas que eu coloquei, foram colocando outras pessoas que viraram aí um aglomerado de mais de 1.700 cadastros. E esse grupo movimentou quanto em dinheiro? Eu acredito que mais ou menos uns 2 milhões de reais. E cadê esse dinheiro? Na conta do Isaac Albuquerque. Isaac Gomes de Albuquerque era soldado da polícia militar. Há três anos, ele saiu da corporação para se dedicar ao esquema da pirâmide. Morava numa casa simples, aqui numa virazinha de um bairro pobre de Itabuna. Hoje, tem vários endereços. Segundo a polícia, Isaac comprou mações, fazendas e um apartamento neste prédio de luxo em Salvador. Sumiu de Itabuna. O escritório da Tips Club está fechado. As salas da D9 estão abandonadas. Danilo Santana, o fundador, também desapareceu. E tirou os pais do prédio onde moravam, depois de receber ameaças. Ameaças de morte. Ameaças de que se não pagasse o que havia investido, ele poderia, essas pessoas poderiam fazer o mal maior. Até pouco tempo atrás, Danilo trabalhava como instalador de portões eletrônicos na empresa da família que faliu. Agora, viaja de primeira classe e se hospeda em hotéis de luxo pelo mundo. Já entenderam o conceito da D9? Aqui é bola da rede, o que mais? Entenderam o novo. Ele comprou um iate e uma mansão no litoral baiano. A justiça autorizou busca e apreensão nos endereços dos donos dos aplicativos. E a polícia pediu o bloqueio dos bens dos acusados. Em vídeos na internet, Danilo e Isaac não revelam onde estão, mas ainda fazem promessas. Fiquem bem tranquilos, porque a gente trabalha com muita transparência. Aqui a gente trabalha com muita honestidade. O nosso negócio continua aqui, está no trilho certo e vamos que vamos. Os donos dessas duas pirâmides estão ricos? Estão milionários, milionários. E eles conseguiram aí que pessoas de bem da sociedade de Itabu, em toda a região, investissem milhões de reais. Por isso que é contra a economia popular, que acaba afetando uma comunidade muito grande. Às vezes, o município inteiro acaba sendo vítima. Isaac e Danilo podem responder pelos crimes contra a economia popular, associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. Segundo a polícia, são golpistas experientes. Começaram na Telex Free. Eles fizeram a migração da Telex Free para a D9 e para a Tips Clubs, aperfeiçoando o seu golpe. Há quatro anos, o Fantástico mostrou que a justiça suspendeu as atividades da Telex Free, por suspeita de ser uma pirâmide. Recentemente, a empresa foi condenada a pagar multa por danos aos consumidores. Agora, vítimas em oito estados descobriram a verdade sobre a Tips Clubs e a D9 Empreendimentos. Como é que você se sente agora? Plesado. Revolta. Angústia por ter acreditado, por ter deixado, né, me levar em promessas falsas. As pessoas têm que ser, ficar atentas com os ganhos fáceis. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Tráfico.